Música São muitos anos de uma luta que não entendes Muitos anos de algo que tu não compreendes São anos a tentar construir o mesmo sonho Que quase me conseguiu destruir E os mesmos que diziam que ele não presta Hoje em dia chamam-me de jovem promessa Vim das ruas para os palcos sem pressa Trago o sucesso escrito na minha testa Olha para mim quem diria que um dia Aquele desgraçado filho da Maria Que acabou na rua e de lá já não saía Hoje faria disto com o seu dia-a-dia E ganha guita, sustenta uma família Mas ouçam bem, esta é para a maioria O telefone agora não para, é noite e dia Mas hoje só trabalho com quem me apoiou um dia Quer esborla, esquece comigo não Acredita que eu não me esqueço, gelatão Que quando eu estava no chão tu te riste Em vez de me dar a mão Agora já sou teu mano Passei a ser um menino lindo Graças a Deus eu tenho manos Mas eles sempre tiveram comigo Agora já sou teu mano Passei a ser um menino lindo Graças a Deus eu tenho manos Mas eles sempre tiveram comigo Agora já todos me dão valor Mas ninguém imagina a minha dor Eu sempre fiz tudo por amor Humilhei-me perante o meu senhor Comia aquilo que encontrava E de noite ao frio eu chorava Numa dona à beira da estrada Pois é, mais uma noite sem nada Quando na verdade eu tinha tudo Era um miúdo que enfrentava o mundo E se hoje, tu me ouves aqui num estúdio É porque eu não parei de sonhar um segundo Tenho saudades do luar, do barulho do mar Sem nada a me chatear, nem satisfações a dar Acordar todo a tremer e pela rua a correr Na esperança de aquecer um coração que quer vencer Tantas vezes quase a morrer Mas afinal o mundo é bem mais frio Do que aquilo que eu pensava ser Vivendo eu dentro daquele vazio DJ Red Deep Fica Luka M É mesmo assim, yeah Life is hard A vida é dura E sou quem é do que penso na vida Não pares de sonhar, mano Se paras de sonhar, tu morres Enquanto sonhares, tu estás vivo Não há dificuldades Não há barreiras Não há nada Para que entender os dentro do coração Quero, é meu coração É verdade Legenda Adriana Zanotto